E aí galera, beleza? BR-101, Santa Catarina, Itapema Vamos chegando já quase aí no centro de Itapema Vamos parar ali na frente conhecer o Roberto e o André, filhos deles Estamos esperando aí, já ficar me cuidando desde ontem de noite Hoje é dia 1º de sete, 1º de julho de 2015 São 8h31 da manhã Quarta-feira, temperatura de 18 graus Estado de Santa Catarina, BR-71 Litoral catarinense, litoral sul Passando aqui na cidade de Itapema Canto da praia, meia praia É bem bonito aqui Galera, tem certas coisas que eu falo E às vezes quem não me acompanha acha estranho o que eu tô falando Porque isso aqui é o seguinte, é um diário de mole Então eu não tenho como ficar repetindo pra todo dia Algumas coisas que tá acontecendo Então quem me acompanha no dia a dia Às vezes quando eu falo de alguma coisa, tipo Olha, o genérico, o cara já sabe o que que é Quando eu falo do Guaraná Jesus, o cara já sabe o que é Porque ele me acompanha Então não tem muitas coisas que eu falo Puxando de assuntos lá no fundo, de trás Então quem é novo, às vezes não entende o que eu tô falando Porque não assisti os vídeos anteriores, né Daí não tem como Não tem como repassar E refazer um vídeo novo Tipo um esqueleto aqui na boca Tava engoscando aqui, ó Da minha prótese aqui, ó Mas não tem como refazer o vídeo Explicando pra todo mundo Como é que é, como é que não é Determinado ponto Que eu falo em vídeos anteriores Ó, Itapema, a rodoviária fica aqui na frente Está bem, ó Pequenininha Mas na época da temporada Ele tem um novo contato aqui O precession Meu amigo ali Está de, esquece de esperar aqui No posto Itapema é muito lindo, hein Se eu tivesse dinheiro Eu queria comprar um lugar aqui, cara É muito bom, né Pra cá o caminho Eu vou vir montar uma barraca aí Pra trabalhar aí, junto Vou aberto com o André Tem um postinho aqui, ó Vamos lá na frente da bala Vamos lá na frente da bala Vamos lá noção É que é aqui Vai no outro Não sei se ele tá por aqui É isso, não sei se ele tá por aqui Vai que é o nosso posto lá É isso, não sei se ele tá por aqui É isso, não sei se ele tá por aqui Deixa eu ver se ele tá por aqui Deixa eu ver se ele tá por aqui Não sei se tem outro posto ali É isso, não sei se ele tá por aqui Não sei se ele tá por aqui Vai que é que ele tá por aqui É isso, não sei se ele tá por aqui Não sei se ele tá por aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cheguei!